Fala galera, hoje eu vou gravar o cover da música Moreno, mais um novo lançamento do Luan Santana Quem gostar já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo E é mais ou menos assim Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que te adiantou Nada, você só queria brincar E se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diga o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que te adiantou Nada, você só queria brincar E se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diga o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena